O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. O reconhecimento foi dado hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde. Uma das ações que renderam ao país esse reconhecimento é a rede de bancos de leite humano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior número de doadores do mundo. Um momento de carinho, cuidado e saúde. Para a mãe do Davi, a amamentação representa tudo isso. Ela conta que já precisou do banco de leite quando a primeira filha nasceu. E agora que tem leite de sobra, doa para quem precisa. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ajudar o próximo. Ainda mais crianças, bebês que vêm ao mundo e são anjinhos. Então é maravilhoso. É em unidades como essa em Brasília que as doações de leite chegam e passam pela criagem, pelo processo de pasteurização para retirar qualquer impureza e ficam prontas para o consumo de bebês prematuros ou com outro tipo de dificuldade para mamar. A gente sabe em cada potinho de leite o que tem, como é que ele pode ser servido, para qual bebê ele vai fazer melhor benefício, porque não existe leite materno, existem leites maternos, que podem, para cada situação do bebê, a gente pode lançar mão de um produto ou de outro. Sete em cada dez bancos de leite humano do mundo estão aqui no Brasil. E essa ampla rede já ajudou a alimentar e até salvar vidas de cerca de dois milhões de recém-nascidos no país na última década, segundo o Ministério da Saúde. Agora essa estrutura e as políticas de incentivo à amamentação adotadas pelo Brasil se tornaram referência mundial, reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde. O reconhecimento foi feito durante essa cerimônia na sede da OPAS em Brasília. Foi um esforço muito grande que o Brasil fez, é uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção, sem solução de continuidade e tem trazido resultados extraordinários. Também foi divulgado o estudo desse pesquisador da Universidade Federal de Pelotas sobre os números da amamentação no Brasil que levaram o país a essa posição de destaque. A pesquisa foi publicada em uma conceituada revista médica britânica. O estudo cita iniciativas de sucesso, como a regulamentação da lei de amamentação que limita a venda de substitutos do leite materno, a ampliação opcional da licença maternidade para até seis meses, a certificação dos hospitais amigos da criança com participação do governo e sociedade civil e treinamento constante de profissionais de saúde e o estímulo à implantação de creches e salas de apoio à amamentação no ambiente de trabalho. Essa análise que nós acabamos de fazer e publicamos nessa revista médica inglesa, que é uma revista muito conceituada, ela identifica o Brasil como o maior exemplo de sucesso no mundo devido a todas essas medidas que foram tomadas nos últimos 30 anos. Em 1970, a mãe brasileira amamentava em média dois meses e meio. Hoje ela amamenta mais de um ano e esse progresso não foi observado em nenhum outro país do mundo. Nos últimos quatro anos, o Ministério da Saúde repassou 3 milhões e 200 mil reais para o custeio da rede de bancos de leite humano no Brasil. E desde 2005, o país exporta técnicas de baixo custo para a criação dos bancos de leite em 25 países.